Fala galera, que é o Balta, que é o Balta Play, estamos com mais um vídeo de Last Day galera, e hoje quinta-feira o dia que a KF posta o que que tá em desenvolvimento, é o dia que o Balta fica esperando pra ver um pedacinho das novidades que tá por vir, se você gosta desse tipo de jogo, desse tipo de vídeo do Balta aqui, deixe seu like se é novo, se inscreva, e galera, eles postaram essa imagem uma ou outra que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, com a seguinte legenda, lemos atentamente seus comentários e observamos que muitos de vocês estão se perguntando se é algo de novo para adicionar na zona multiplayer, nossa resposta é sim, juntamente com o trabalho nas estações estamos preparando uma atualização na cratera, a vida além do muro se tornará ainda mais emocionante, e eles perguntam logo embaixo, a propósito, o que que você acha que serve esse conceito que está sendo mostrado né, então galera, vamos ter a atualização lá na cratera, na área multiplayer, tá demorando demais, a atualização lá que mudou, aquele jeito lá foi feito em fevereiro né, vai fazer aí 3 meses, foi 20 de fevereiro, tá quase fazendo 3 meses que atualizou lá, que atualizou lá, e não atualizou mais né, a cratera lá, era de um jeito que ninguém tava gostando, de um jeito que tava muito ruim, aí eles mudaram totalmente, eu particularmente adorei o Roma que tomou essas mudanças, mas infelizmente lá não tem muito o que fazer né, então tipo assim, aprovei demais e depois daquela mudança lá, sei que muita gente gostou, só que lá não tem uma base pra você construir, chega um momento ali que você vai farmando e você fica guardando aquele espaço que tem ali pra você e o espaço acaba, não tem muito o que fazer né, então espero aí que eles adicionam né, um local ali pra gente tá construindo a nossa base e guardando mais itens pra ter um propósito de se jogar lá né, só que aí está demorando demais, espero que eles façam a coisa bacana e a próxima atualização eles falaram que vai ser muito emocionante, não deram muitos detalhes, falou uma parada aqui de estação né, e essas imagens aqui a gente pode ver que é basicamente uma estação de metrô, pelo que parece né, tá escrito ali até estação ali mesmo na plaquinha e você pode ver que eles estão entrando na montanha né, aqui na imagem aqui ó, deixa eu dar um zoom nela né, a gente tem uma entrada né, como se fosse uma bilheteria aqui, uma rua, e aqui parece que tá entrando numa montanha né, isso aqui parece uma montanha, o jeito que tá um túnel né, então tipo assim, é bem estranho uma estação de metrô, de trem dentro de um túnel né, pode ser algum outro tipo de estação, no setor 7 antigamente tinha um trem lá embaixo que acabou que eles não levou a ideia pra frente né, e nessa imagem aqui ó, tá todos basicamente isso né, opa, deixa eu aproximar aqui de novo, tá todos basicamente isso, e escrito estação nelas né, na segunda imagem aqui galera, pode ver também, é uma estação, tipo de uma estação só que essa subterrânea né, ele tá descendo, na outra imagem a entrada era reta, nessa imagem aqui ele está descendo uma escada e também parece que tá na montanha né, é o que parece aqui né, aqui também né, e aqui também né, lembrando que isso aqui é uma imagem conceitual do que que vai vir né, logicamente eles vão desenvolver e transformar no gráfico do jogo, porque galera, do lado da muralha, pro outro lado da muralha, lá é a cidade tá, aquela área da cratera ali mais pra frente, lá é a cidade mesmo, onde que o vírus pegou mais forte, onde que o vírus, é tanto que tem umas áreas ali que é meio mais infectada, a esse mapa global que a gente joga, já é mais um mapa de interior, de floresta, de fazenda, aonde que o vírus é mais fácil de lidar né, porque na cidade grande, estoura o vírus zumbi, a população é muito grande, todo mundo morre, é muito perigoso, e quando acaba comida, não tem onde você conseguir comida, agora no interior, que a população é menor, é mais fácil ter o controle de zumbis, e você tem fazenda, você pode plantar, é mais fácil você achar rios e lagos com comida, água né, então a gente joga nesse mapa de interior, do lado do muro de lá, é mais um mapa de cidade, então faz muito sentido ter uma estação aqui, que provavelmente deve ser um trem ou metrô, mas eles não deram mais detalhes do que realmente vai ser, tá, eu espero, tá, espero de verdade que nessa atualização traga alguma coisa pra gente construir baús, pelo menos, mesmo que a gente não for construir uma base, que a gente possa construir baús e que esses baús não sejam destruídos, pra gente farmar uns itens ali né, pra gente construir um negócio mais bacana, não falaram isso, tá, pode, não sei se vai vir, né, tô dizendo aqui que eu quero, mas galera, quando aparecer mais novidades, eu vou trazer o mais rápido possível, né, infelizmente que eles não deram muita margem à imaginação, né, mas é isso aí que eu falei, lembrando galera, link na descrição do meu site loucura, game.com.br, tem jogo novo lá esperando vocês, e também nosso segundo canal, link na descrição, dá uma olhada lá, estamos postando vídeos todos os dias, muito obrigado, eu sou o Balto, te vejo no próximo!